Nada justifica a brutalidade do policial. A gente tem, por vários anos, 99% dos casos, já conversei isso com a Flávia, foram questões, chacinas praticadas por agentes do Estado. Tem mudado agora também pelo fortalecimento dos grupos de narcotraficantes no controle territorial da Baixada. A gente tem feito essa discussão há cinco anos. Agora, nada justifica o descontrole do policial. Só que é o seguinte, não estou justificando aqui a atrocidade. Mas que condição psicológica levou aquele policial a tratar a empregada doméstica como fosse um... Desculpa o termo, Flávia, mas é um saco de carne jogada no caçapa da viatura. Qual foi? Não, sim, foi uma... Eu abonibido aquela matura. A gente fica nesse quesito da... Você está falando do caso da Caçamba Brilho. Isso, da Cláudia. O que acontece? A gente fica numa encruzilhada nisso aí. Porque quando algumas pessoas alegam que a gente... O nosso intuito, assim que a pessoa é baleada, é levar para ter os primeiros socorros. Que a gente não é médico, não tem como atestar se a pessoa está viva ou não. Normalmente, até os policiais a gente coloca realmente. Só que o que acontece? Ali, eu achei... Vocês vão falar que... Não, eu acho assim que... Não. A Caçamba não foi acidental arrastar o corpo dela. Tanto que teve um caso um pouquinho antes de uma ambulância do SAMU. Que aconteceu a mesma coisa. Que o paciente caiu. E que o que acontece... Mas só que o que acontece? A minha revolta um pouco nisso. É que quando é um policial militar, quando é uma matéria tendenciosa, ou até falando mal mesmo de policial militar... É o caso do Bruno. O Bruno sofreu muito mais. Ele repercute mal a mais. Só que um policial que foi arrastado, vivo, amarrado em um cavalo, eu pensei... Pela atrocidade, eu pensei que era tanto o mais como o João Hélio. Só que a diferença entre o Bruno e o João Hélio é que o Bruno era a policial militar. Então, Abertura